E aí, neuroamigos, tudo bom? No vídeo de hoje, a gente vai entender um pouquinho sobre três conceitos que acabam deixando a nossa mente um pouco confusa, que são bradicinesia, hipocinesia e acinesia. Bom, então é o seguinte, quando a gente fala desses três conceitos, bradicinesia, e hipocinesia, a gente escuta muito falar nessas três palavrinhas quando a gente lida com distúrbios do movimento, principalmente na doença de Parkinson. Elas ocorrem única e exclusivamente na doença de Parkinson. Também pode acontecer esses distúrbios do movimento se o indivíduo, por exemplo, ingerir algum tipo de medicamento psicotrópico, alguma droga psicotrópica, e com isso pode ter alguma alteração do movimento. Bom, então a gente vai começar com bradicinesia. Quando a gente fala de bradicinesia, a gente tá falando de lentificação do movimento, a gente tem uma hipomobilidade, digamos assim. Como eu disse, ela tá envolvida com a doença de Parkinson, então ela é caracterizada quando a gente apresenta algum distúrbio motor, e aí teve uma caída na luz aqui agora, porque acabou de acabar a luz aqui em casa. Ai, que legal, logo quando eu coloco pra gravar o vídeo, acaba a luz. Eu vou dar continuidade ao vídeo. A iluminação deu uma modificada, mas fica aqui comigo, por favor. O que é importante não é o que tá aparecendo aqui na tela, o que é importante é o que eu tô falando. Então vamos continuar aqui. A bradicinesia, ela é comumente confundida com a hipocinesia, que eu vou explicar pra vocês daqui a pouco. Mas são coisas parecidas, mas são diferentes. Quando a gente falar de bradicinesia, lembrem-se sempre que tem a ver com a velocidade do movimento. Agora, falando de hipocinesia, a gente precisa entender que, enquanto bradicinesia é lentificação dos movimentos, hipocinesia são poucos movimentos. É uma diminuição na quantidade de movimentos que a gente reproduz. também tá ligada ao distúrbio do movimento, principalmente com a doença de Parkinson, também. E por último, mas não menos importante, a gente tem a assinesia. É muito comum a gente entender e estudar na faculdade que tudo que começa com um A é algo que não existe. Então A é um prefixo que significa ausência. Então, a assinesia é a ausência do movimento. Ou seja, eu tô falando de perda de função motora. Também tá relacionada com a doença de Parkinson. É muito comum com o desenvolver da doença, né? Já que a gente sabe que a doença de Parkinson, ela até o presente momento não tem cura. Ou seja, ela é uma doença idiopática. E conforme a doença vai progredindo, a gente consegue observar que o indivíduo, ele apresenta a bradicinesia, né? Que é um dos principais sinais, motores que a gente encontra na doença. A gente também consegue observar, dependendo do paciente, a hipocinesia e a assinesia com o passar do tempo. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu espero que eu tenha conseguido fazer vocês entenderem de alguma forma cada uma dessas características. E continua aqui comigo porque semana que vem tem mais um vídeo. Não se esquece de seguir a gente nas redes sociais, que é o Instagram, o Facebook e aqui mesmo no YouTube. É tudo Neuro Estudente. Ativa o sininho, compartilha esse vídeo com seus amigos e deixa seu like aqui embaixo. E semana que vem eu volto. Um beijo e tchau!